As brincadeiras e o bom humor deram o tom na reapresentação do Atlético Mineiro aqui na Cidade do Galo. Também não podia ser diferente. Além da vitória heróica no Clássico contra o Cruzeiro, depois de 21 rodadas, o time finalmente deixou a zona de rebaixamento. A alegria ficou estampada na cara de cada um, no rosto de cada um. Bom, depois no vestiário a gente viu o quanto foi gostoso vencer, né? É bom estar nesse clima, acho que a união, saber que a gente teve nosso dever cumprido, saiu de lá, saindo já da zona de rebaixamento, mas é aquele negócio, a gente ficou sempre com os pés no chão, com humildade, sabendo que a gente está igualado em número de pontos com vitória, tem que respeitar. E no próximo jogo é um adversário difícil, um dia a gente vai ter que vencer para poder se afastar um pouco mais. Quem distoou de toda essa alegria foi o diretor de futebol Eduardo Maluch. No dia seguinte à grande vitória do Atlético, ele veio à sala de imprensa para protestar contra a arbitragem, que, segundo ele, está beneficiando os líderes do campeonato. Conversei com o presidente da Federação Mineira, conversei com o presidente do departamento de árbitro, o Jurandir, estamos encaminhando formalmente a CDF, os juízes só têm errado a favor dos clubes que precisam estar na ponta, e neste domingo nós tivemos dois bandeiras mineiros, que a gente tenta, dentro do possível, estar sempre prestigiando as arbitragens mineiras, e eles tiveram seis erros inadmissíveis, impedimento do Tardelli, impedimento do Obina, falta do Tardelli no Gilberto, que o juiz já não tinha dado, e quando o Santiago Bandeira deu, o Sandro, que é um juiz, que vinha sendo considerado dos melhores juízes do Brasil, no momento do jogo importante, ele marcou o pênalti com uma convicção, que de onde eu estava, eu achei que ele estava certo, de tão próximo do lance que ele estava. E quando a gente vê nas imagens e a reclamação dos jogadores nossos, dentro do vestiário, é inadmissível para um juiz FIFA esse tipo de conduta. O Sérgio Correia não é uma pessoa que eu acho que tem condição de estar no cargo, já questiono ele há dois, três anos, não vamos admitir de forma alguma nós sermos roubados, igual fomos domingo. E aí